Música Hoje é dia de preview aqui no Espaço Evas Marli, assim ó Queria morrer ali na frente e voltar Porque as peças são maravilhosas São peças assim ó Que tem alguma exclusividade pra vocês aqui Totalmente exclusivas Marli, essas marcas vêm de onde? De onde vem toda essa exclusividade? Mineiras Tem coisas lindas, né? Tamara Capelão, Regina Salomão e Fruta Cojo Quem quiser vai encontrar só aqui, gente Isso aqui é só uma mostrinha E eu vou te dizer assim ó Qualquer uma dessas roupas eu levaria direto Porque eu achei linda Vamos mostrar? Exclusivas Então tá, vamos começar por aqui Isso aí é elegância pura, né? Isso aqui é coisa assim ó Uma peça chique Que vai a um coquetel Olha o que é isso aqui, gente? Não, e clara, colorida, alegre, não é? Sim, clara, linha exclusiva também Uma peça exclusiva Agora, olha o que é essa calça Não, essa calça é algo de maravilhoso Que não precisa nem vestir pra ver que ela veste muito bem Fica muito bem no corpo Não, e a cor dela, ela alonga, ela te deixa assim perfeita Olha o que é esse colazinho aqui, é um bode Mas ele é tipo uma camisa porque ele fica afofado Porque as pessoas às vezes tem um pouco de preconceito, sabe, Marília? Com bodes porque elas acham que vai marcar E esse não, ele é como uma camisa Então ele é só pra dar aquela segurança Que tu vai te mexer e ele não vai sair fora Então tem que ficar mais embaixo Não, e a cor dele tá maravilhosa, né? O que é que temos mais? Essa saia, paixão imediata Porque vocês não viram as bolsas As bolsas a gente vai ter que mostrar semana que vem, né? Vamos mostrar Não, o que é essa blusa? Detalhe do ombro Olha aqui, ó Os ombros, os recortes Isso é uma super tendência Esse conjunto eu quero que tu mostre junto Não é conjunto, mas ele junta Ele dá um impacto maravilhoso Olha o que é a blusa Aqui as costas dela Não, e olha o que é a manga O que é isso aqui, Marília? É, é um estilo morcego Olha aqui, ó Os decotes sempre super estratégicos Filhos Uma calça suede Suede, que coisa Olha embaixo o detalhe Olha aqui, não Olha o detalhe atrás Isso aqui é um luxo Show Um luxo E podemos usar assim Que lindo Não, o que é esse vestido de vermelho? Esse aqui é um showzol Ele é um mochinho Um luxo, né? Ele é um pouquinho mais comprido Atrás Ele é fino, né? Um detalhe Não, lindo Eu vou te dizer Essas peças super bem escolhidas Tu deve ter te atirado em todas Quase Pra mim não pode É, quase Esse aqui trazendo toda aquela tendência Assim, bem camisola Com as rendas, não é? É, também parece até com o meu Ele lembra o teu mesmo Lindo, lindo Aquela coisa que marca e não marca, não é? Muito gostoso, muito gostoso Não, e essa calça? Essa aqui também é ótima Essa calça tá maravilhosa também Neoprene E ela tem o elastano e o bom do neoprene É que ele, ó Ele segura e emagrece, né? É Agora com o vestido muso dos musos Mais musos de todos Esse aqui é showzol Olha o que é isso aqui, gente Divino, tem um detalhe Não, eu amei, Nathalie, olha Isso aqui é só uma mocinha da coleção Ele é um sexy sem ser vulgar Chique, é? Tranquilo e branco, então E temos... Olha aqui Olha aqui Se não quiser dizer nada Não Eu acho que hoje dispensa qualquer palavra Qualquer comentário As roupas falam por si próprias, não é? E essa aqui é que vai ser Esse aqui vai ser o astral Aqui do Espaço Evas, não é? Da primavera-verão Do Espaço Evas Porque isso aqui, gente É apenas uma amostra do que vem por aí O Espaço Evas fica na Padre Chagas Do ladinho do Café do Porto Na Galeria Vitória Plaza Em frente a HD Perucas É muito fácil de achar E é um novo conceito de moda Aqui a gente vai conseguir se vestir Com exclusividade Super chique Aquela coisa assim de cara de bem sucedida De feliz da vida, não é? Que é o que a gente quer Mulher moderna Moderna, super antenada Mas que está sempre bem arrumada Não é? Semana que vem a gente mostra muito mais Do que é essa primavera-verão do Espaço Evas Que está apaixonante